Tô aqui no Instagram, velho Opa, mas isso tem que ser mostrado Aqui é ele no elevador, tá ligado, família? Matheus do futuro tirando uma foto não passando aí Passado Aí ele postou a foto dessa mina aqui e botou Alguma assim online é pro meu TCC Aí olha a sequência Botou um cara treinando aqui, NA Aí responderam ele Não vou ter mais chances, então K, 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 K É pra pesquisa científica também Aí o gado do meu editor respondeu Que isso, pô, sem mistério Sou igual coração de mãe E aí finalizou aí treinando com adultor e abdutor Olha, ainda mandou um cofrinho censurado ali Como é que pode, né? Gado, gado, gado Muito cringe, velho, muito cringe, velho Tem que abrir vagas pra edição aqui no canal Já usei algo? Já, pó de canela Comecei a imitar o dileiro aqui Mas eu só tô parecendo o dileiro porque eu tô com camisa roxa Eu magrelo, passo rodo em geral Pra pegar a mulher não precisa de shame É, Joe, beleza K, 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 K Aí, rapaziada, o Joe pega geral Precisa de shame não Só ter uma lata meio boa e um papo meio torto que dá bom Eu acho que ele vai querer brigar comigo no Rio Na real é que a galera não... Mano, não importa o shape, rapaziada A pandemia no Brasil tá durando dois anos, velho Mas talvez depois da pandemia o shape pode dar uma ajudada, né? Pra pegar mina só basta ter bigode, é isso Aí, rapaziada, aqui tem bigode Só mandar DM aí pra Biriruluzinha Tá na pista Bom, pra isso... bem, querido. Caralho, e sério que você ficou ali, cara? O cara faz uma pergunta que ele sabe a resposta. Pra ele ter certeza confirmar a burrice dele, é isso? Quando você faz um bagulho, pergunta algo que você já sabe, é só pra confirmar, né? A sua burrice. Aí dá uma pegada, hein, Narzinho. Porra, ele já tá arregaçando o Nar e o Lúcio tá arregaçando a LB. Mano, dá FBot, velho. Para de mid, Nautilus. Para de ser burro, cara. Pensa. Nautilus, joga bot, cara. Puxa aí, velho. Meu Deus. Bate nos minions, cara. Joga na porra da rede que vocês estão ganhando do caralho. O cara, ele para dá pra falar um capis-lock que não dá. O cara, ele para Se você parar de cair com o Smurf, você começa a cair com o Diamante mesmo, né? Eu acho que é isso o problema. Seja útil uma vez, velho. Cara, eu não tenho mid. Cara, ajuda seu filho do mal. Tá ficando olhando, velho. Tudo não dá, os caras não vêm, não seguem cal. Eu vou parar de jogar lá hoje. Pra mim não dá mais. Minha paciência já foi embora, já. Cara, você é um burro pra caralho. Vai se fuder, mano. Pô, se eu for jogar com o NAR 06. O cara é o único que você pinga pra ir e ele vai. Ele não para pra falar. Não, não tá. Ai, vai dar merda. Nossa. Fuder. Você só joga com o cara e ele vai, velho. Isso que é o jogador. O problema é que eu tô tentando ganhar, velho. Se eu vou focar em trolar só. Ficar matando o bichinho na selva. O back de Mastery só farmando não estaria tão bravo. Meu, eu ia tentar ganhar. Vai, Nautilus. Aperta R, dá Q, dá CC. Faz alguma coisa. Vai. Boa. Boa, Nautilus. Jogou muito. Apertou R na hora certa. Pelo menos o NAR foi humilde. Eu tenho mais move speed. Eu só paro pra não pegar. Eu disse até a puta que pariu. Tô nem aí. Tô lado. Só tem cara lixo no meu time porque eu não posso jogar com um animal, né? Vai. Vai, milhões. Vai até tomar um Prime depois dessa, Dali, berguinha. Eu já falei o quanto eu amo jogar LOL hoje. Eu adoro esse jogo. É muito divertido jogar LOL. Trabalho em equipe, comunicação, comunidade sempre unida. Eu amo LOL. Vamos apertar R, querido. Morri. Perdemos. Dali, pode comemorar, brasileirinho. Acabou. Mas pagaram no resgate. Tô livre do sequestro. Prazerzaço jogar com vocês, time. Jogaram demais. Arthur, quase 50. Salve, PIMPI, meu querido. Tô comando um S-E-H-L-O-I-R-O e vendo sua livre boa demais. É isso, papai. Obrigado por teus quatro. Não tá fácil. Se liga nesse rolê aleatório. É isso, papai. É isso, papai. É isso, papai. Tchau.